O encontro dos ministros da igreja teve celebração da Santa Missa com Dom Edegar, bispo diocesano de Palmas e Francisco Beltrão. Após a celebração, Dom Edegar conversou com os ministros no pavilhão São Pedro, falando sobre sua visita a Roma, onde os bispos do Paraná estiveram com o Santo Padre, Papa Francisco. Também ressaltou o compromisso do leigo católico de participar ativamente da sociedade. A presença deles dentro das famílias, dentro das casas, também nos hospitais, nas comunidades. Diríamos assim, eles têm uma missão, eu diríamos uma missão sacerdotal pela força do batismo e também depois instituídos pela igreja. É uma confiança que a igreja deposita nestes homens e mulheres para que, em nome da igreja, em nome do Senhor, possam levar a Eucaristia, a Palavra de Deus, o conforto espiritual e animando também muitas pessoas nas suas circunstâncias, nas suas necessidades fundamentais. Então, os ministros, diríamos assim, eles são os anjos da igreja. O encontro reuniu cerca de 350 ministros da igreja, pelo decanato de Pato Branco, que abrange ainda os municípios de Bom Sucesso do Sul, Vitorino e Mariópolis. Nós fizemos uma vez por ano, né, esse encontro do decanato, onde a gente faz um dia de formação, reunindo as paróquias que fazem parte do nosso decanato. Para os ministros, o encontro anual com o Bispo Diocesano é uma oportunidade de refletir e ampliar os conhecimentos sobre o trabalho voluntário do leigo na igreja. Nós temos a nossa caminhada, temos o nosso trabalho, nossos estudos, mas nós nos dedicamos um pouco do nosso tempo a estar aqui, né, diante da igreja, levando Jesus durante a missa e sempre estar em contato aí com a comunidade, levando o nosso serviço. Eu acho que é uma missão, eu considero assim, que é o dízimo do meu tempo. Deus nos dá 24 horas por dia e às vezes eu não tiro 10 minutos para levar uma Eucaristia a um doente, para visitar um doente, visitar uma família desajustada, visitar um comerciante desesperado, visitar um trabalhador que perdeu o emprego. Então eu considero como um dízimo do nosso tempo fazer esta missão.